Hello, hello pessoal, Trevor aqui Vamos aqui, saber que torneio é esse Torneio 3 estrelas, olha só Haha, haha, muito bem Vamos lá, tag de arremetida, né Todas as habilidades especiais estão definidas para muito rápido E não pode roxo, né Já sabe então que você vai ter que colocar um central ou flancos amarelos, certo E vai colocar aqueles heróis cuja skill são muito chata Para poder acabar com o teu adversário, tá Então vamos tirar esse time daqui Tá Quando eu penso nisso Ataque de arremetida, né Ataque de arremetida Ataque de arremetida Hum Eu poderia colocar a Kailani Deixa eu Não, vou botar a Kailani aqui O problema é que a Kailani não é muito legal, cara Assim, o Gunar é muito melhor que ela, entendeu Ele tem muito mais defesa Eu não sei se eu bote ela ou bote o Gunar Eu vou botar o Gunar, cara Nesse tipo de torneio eu sempre boto o Gunar Agora é fora porque o Gunar não é Não é Tá, eu vou fazer assim, vai Uma mana muito rápido Eu quero que esse carinha aqui, ó Corte o mana deles, tá Então eu vou botar o Bauchan E vai gerar mais mana pra mim ainda É nada não, mas pelo menos Isso aqui é um turno de indiferença, tá Um turno de indiferença faz muita coisa, cara Faz muita coisa Deixa eu ver Quem eu coloco mais aqui Que eu poderia colocar Vou botar a energia, né, cara Gunar e vou E aqui Eu posso tacar amarelo O azul Não, vou tacar amarelo Não tem amarelo mais legal Depois eu vou botar essa mulher aqui Opa, sai daí Vou botar essa mulher aqui Hum, hum, hum Hum, hum, hum Eu acho que é isso, cara Deixa eu ver aí, peraí Aqui tem a defesa muito chata Eu faço assim Eu posso fazer Isso é assim Eu vou Provavelmente eu vou Com essa equipe, tá Mas caso vocês aí Não tenham o Bauchan Você pode colocar aqui, ó A Melia, tá Caso você não tenha aqui a Pixie Você coloca o Bane Essa aqui é uma equipe muito boa também Ainda, ó E caso você não tenha o Tiki Jr Tu bota aqui o Umer Ou então O Janik Tem que colocar esses heróis aqui Que a skill é lenta Que a mana é lenta Porque Como o torneio de mana é muito rápido Então eu Isso aqui vai ser extremamente apelão, entendeu Um torneio extremamente apelão E aí tu bota esses caras Que quer castar logo na tua equipe, tá Lembrando sempre Que tem que ter uma Uma cura, tá Bota uma curazinha Porque esse torneio permite cura Aqui, ó Porque eu não tenho mais esses heróis Da primeira temporada, cara Mas Mas tem uns heróis aqui Aqueles Acho que é o Isaac Que Diminui o mana de todo mundo É verdinho Se botar ele aqui de flanco, cara Fica muito bom, entendeu Muito bom mesmo Então eu faria isso Se fossem vocês, tá Se tivesse ele, tá Mas deixa eu voltar pra minha equipe Como é que tava a minha equipe, meu Deus Vamos lá o Shane aqui Quem é que tava aqui? Ah, vou botar a Pixie Porque a Pixie, ela, né Segura ali alguém E aqui, quem é? É o Tic, né O Tic, 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 Tic Pronto, eu vou sim Não vou Poderia colocar tudo amarelo Mas eu vou tá Eu quero me aproveitar mais Das habilidades do torneio, tá Poderia fazer as duas coisas Se eu tivesse mais heróis amarelo Mas, enfim Certo? Então eu tô aproveitando aqui O Gunar Pra repartir o dano O Bauchan aqui vai cortar Reduz o mana Dos inimigos em 20% É muito bom isso aqui Se ele ativar Ele vai dar tempo pro Ele vai dar tempo pro O Gunar ativar de novo A Pixie aqui Ela trava o alvo Além de se bater bastante 290 290% em cima do herói Três estrelas, cara É uma porrada grande Esse Tic aqui bate muito, velho Bate muito E se ele bater Quando Esse rapaz aqui Tiver Ativado Que vai dar 30% de ataque Irmão, então Isso é uma chibatada, velho Chibatada Beleza? Então acho que é isso aí Essa vai ser minha equipe Que eu vou sim Vamos ver como é que vai se comportar Aqui provavelmente as pessoas Vão vir de verde, né? Pra me derrubar Enfim Vamos ver o que é que vai dar Vocês vão acompanhando aí A evolução Dos ataques toda semana, né? Então é isso Beleza, pessoal? Então Diz aí nos comentários Qual foi a tua equipe E eu vou trocando A gente vai trocando ideia, tá? Até a próxima E Tchau